Dando sequência a nossa série, aqui está a nossa Argentavis Agora é só colocar comida nele para domar Pronto já está domado Eu dei uma reparada aqui por volta e não encontrei nenhuma Argentavis de nível bom Somente de níveis baixos Eu acho que vou acabar matando esses aqui para forçar a spawnar outros Se você mata os níveis baixos, normalmente vai spawnar outros Argentavis Então vai ter uma chance maior de spawnar outros no jogo Por enquanto uma é suficiente Uma fêmea está levando para a base, vou dar uma roupadinha nela E mais pra frente eu vou procurar outra Argentavis de nível melhor Se for nível 100 e mais de outro macho, no caso eu vou acabar domando Porque, como eu falei, eu quero fazer casais Então agora falta um macho Mas enfim, eu acho que Agora que tem uma águia, já vai servir muito bem Porque posso trazer alguns dinos Que eu encontrar no lugar que é longe Alguns ela pode trazer no peta aqui, perto da base para domar E agora eu já fiz eletrônio suficiente Eu vou fazer a bancada química Que é outra máquina muito útil Ela vai fazer narcóticos e cimento e outras coisas É muito mais rápido que o normal Então vai servir muito para o meu propósito agora Que é fazer alguns itens Essa bancada química vai ajudar muito Essa bancada química funciona Tendo que colocar gasolina dentro dela E tendo que ter um gerador Para manter a hidradicidade Mas... Apesar de ser bem cara A quantidade de recursos que gasta para fazer ela Eu acho que vale bastante a pena Porque... Ela faz muito mais rápido que o mortal normal E faz muito mais... Mas no caso... O tempo aqui é uma coisa que vale muito a pena Quando menos tempo sem levar para fazer as coisas melhor é Enfim... Eu vou botar um pouco de metal para derreter aqui Mais um pouco de madeira para fazer carvão Porque... Agora... Vou partir para o ponto de começar a fazer os nardos Desargonizantes É... A partir desse vídeo aqui eu vou fechar o jogo Vou introduzir o mod do spoiler Para poder ser carne Para começar a fazer... Por causa dos narcóticos Porque eu estou precisando de narcóticos agora E... E com esse mod vai facilitar muitas coisas Porque... Como é o tempo que eu jogo aqui é limitado Então... Eu quero estragando carne Por conta própria É bem demorado Então isso não vale tanto a pena Eu vou deixar aqui fazendo... É... Bastante coisas Caso... Um pouco eu quero fazer lá de recursos aqui Fósforo e... E... Cimento Coisa que usa muito E... Também eu quero fazer pólvora Porque a partir de agora eu vou ter que fazer balas Fazer munição É para fazer os nardos tranquilizantes Então eu vou ganhar essa arbaça de pólvora É uma coisa que eu tenho que fazer uma pesada boa também É... É quase que fazer um pouco É... Eu tenho que porque eu vou cargar em fogo aqui Mas... Não vai dar prazer muito Mas... Eu falei agora A partir do momento que eu terminar esse vídeo aqui Provavelmente já... Estarei... É... Com o mod spoiler introduzido No jogo Isso já vai... Você vai fazer muito Fazer muito narcótico Enfim... Tem mais algumas coisinhas que eu preciso fazer aqui Eu acho que eu vou fazer o rifle É só para mostrar para você também Porque... Aqui os dinos são muito fortes E não tem muita necessidade de... É... De usar armas Como eu falei Não é muito útil armas Mas... Eu vou fazer todas as armas Que são... Possíveis aqui no jogo no caso Para... Também mais para mostrar como é que... É cada arma O dano que dá cada arma E... Coisa do tipo Eu também... Eu vou fazer... Fazer arma... Atirar com ela... É... Normal... Com qualidade boa de vida Com qualidade boa de dano É... Speed também é uma coisa importante Velocidade no caso É... A águia é um pouco mais... Mais lenta do que o pequeno Mas... Se você... Se upar bastante Velocidade dela Fica muito rápido também É chegar aos locais Muito mais rapidamente Que na ave normal Pena que no oficial Não dá para... É... Upar... Velocidade dos movimentos dos... Dinos voadores Mas... É... Bem ruim Mas... É... Como aqui no caso É... No servidor solo Modificado Acaba que eu posso Entender que é o mod Classic Flyers Que é o mod que... Você pode upar Para ajudar de movimentos dos animais Tá... Eu acho que tem alguns Outros mods Mas eu acho... Que o Classic Flyers É um dos Megawares Que ele é bem simples E... Muito eficiente Apesar de não ser um mod atualizado Mas... Ele funciona muito bem Para todos os dinos voadores Aqui eu vou dar uma chegada Que vai ficar no pântano É uma área Que tem muito... Muitos animais bons Que dá muito XP É o parecer Que é um animal Que dá bastante XP E Prime também Eu vou matar aqui Alguns Megawares Óbvio Eu vou matar pra que Poupar a águia É... Chegada no nível máximo Deixei no máximo rapidinho Então aproveitar e pegar esse drop Aqui E... E... Compre aí E... E... Mega Deus no tempo Esse é bem complicado Eu não queria matar muito Esse Mega Deus aqui Porque elas que... Normalmente vai ser Pra frente Estar aí domando sapos E daí... Eu queria deixar Esse Mega Deus aqui Pra mim E formar cimento Mas... Se eu não beijo Esse bicho vai se atacar Não tem outra coisa Pra fazer você... E matá-los Porque elas não vão largar do teu pé E... E... Elas normalmente não atacam Mas se você matar alguma coisa Daí... Aí... Aí... Eu vou começar a usar a águia Pra matar esses Mega Deus Porque daí vai... Quase bastante Que... É... Que não sabe... É... Insetos em geral Mega Deus As as formigas É... Não baixa de CP Então o palpar animais É muito bom E... No caso... Um sapo Ele dá... Dana aumentado Em Insetos Assim como... A pelegorne Dá dano aumentado Em Peixe Então é... Uma coisa do jogo O sapo Dá um... Dano muito aumentado É... Em Insetos E assim como a pelegorne Dá dano aumentado Em Peixe E... Geralmente... O dano em voadores é maior do que o dano em animais terras, e tem alguns animais que tem resistência, tipo a tacharuga, o tatu, animais que tem resistência, então vai dando um pouco reduzido, mas enfim, a águia já está bem bolada, já está dando muito dano sai, a águia é muito forte, 14 mil danos, um dano excelente para a águia, e a terras de vida também, é que uma águia vai matar qualquer coisa, porque a gente tem uma única porrada, pena que eu vi não dá para se levar a voadores, no caso quando faz a invocação do boss para ir para a boss arena, não dá para levar voadores, então vou ter que domar um outro animal, acho que provavelmente vou acabar domando os pinos e os tiranos, que são animais fortes e rápidos, porque geralmente no oficial, para esse tipo de coisa, o melhor animal a ser levado, do caso tomado para levar é o Rex, pelo fato de ele ter muita vida, e dar um dano até bom também, mas eu não gosto muito do Rex, porque ele é muito lentão, sei que pode ocupar um pouco a velocidade, ele vai ficar mais rápido, mas ele é meio travadão também, pela verdade o Rex, não gosto muito do Rex, porque é isso, ele é um Dino muito forte, mas ele é meio travadão, meio ruim para curva, meio ruim para manobrar, e é um Dino meio, bem ruim por causa disso, mas enfim, vou colocar aqui, vou upar o rifle, para que ele dê mais dano, como o dardo tranquilizante é um tipo de munição que dá pouco dano, então eu posso upar o rifle, de verdadeira aumentar o dano dele, para que o dardo tranquilizante dê mais torpor que o normal, quanto se dá mais dano, dá mais torpor, então usando ainda o dardo ofensivo, acredito que vai dar uma quantidade bem boa de torpor, para que ele dê mais dano, gaste menos dardos e consiga efetividade suficiente para desmaiar os grandes dinos, porque tem alguns dinos maiores aí no caso, que é um desafio a mais ser desmaiado, então usando o dardo ofensivo e o rifle com mais dano, acredito que vai ser bem mais fácil, também tem um pequeno truquezinho que eu vou mostrar nos próximos vídeos, primeiramente acho que vou mostrar a casinha que eu faço para jogar os dinos dentro, na águia e depois domar, e mais para frente estarei mostrando como usar os portões para prisionar rex e outros animais maiores, para facilitar você desmaiá-los e não ficar tão protegido quanto aquela casinha que fizemos para domar o Argentavis, porque lá se você fecha a parede, nada pode entrar e bater no teu dino, mas os portões funcionam muito bem, funcionam de maneira que você pode prender o dino dentro e desmaiar muito facilmente, e isso vai também evitar que no caso de você seja atacado por eles e vai facilitar todo mundo. Esse vídeo vai chegando ao final e espero que tenha gostado e até a próxima.